E ainda falando da doença, o que a gente pode fazer para tentar se proteger ainda mais da dengue, hein? Nessa reportagem que a gente vai ver agora, a gente vai mostrar que a população tem feito, o que a população tem feito e checar se algumas dicas populares realmente funcionam ou se não passam de lenda urbana, veja. Circula pelas redes sociais a informação de que tomar de 3 a 6 gotas de própolis por dia é possível afastar o mosquito Aedes aegypti, capaz de transmitir a febre amarela, dengue, chikungunya e até zika vírus. Essa conversa também chegou aos ouvidos da Rosana, só que ela já toma o extrato natural há muito tempo e garante que nunca foi picada por um mosquito. Como eu morei em fazenda, tinha muito inseto, muito pernilongo, e eu percebi que aquilo afastava eles. E eu dei continuidade, faz 3 anos que eu estou tomando. Isso acontece porque, segundo ela, quando toma as gotinhas, começa a suar. E aí exala o cheiro característico do própolis. Com esse cheiro, mosquito nenhum chega perto. Parece que sai nos poros e eles não gostam desse cheiro. Aí você de casa pode estar se perguntando, mas aonde eu encontro esse produto milagroso? Esse remédio pode ser encontrado em quase todo lugar, farmácias, lojas de produtos naturais e o preço varia entre 8 e 20 reais e estão ao alcance de todos, sem precisar de receita médica. Mas será que isso tem algum fundamento ou não passa de lenda urbana? Na realidade, o que acontece é que eles têm o própolis como um estimulador do sistema imunológico. Isso é uma coisa passada, vendida dessa forma. Então, ela melhoraria o sistema imune, ajudaria o indivíduo a ficar menos doente. Dificilmente ele vai exercer algum papel repelente ou qualquer coisa dessa forma. É mais no sentido de tentar melhorar a imunidade do indivíduo. Esse vale tudo é para tentar se proteger da dengue, um problemão de todos que atinge o estado de São Paulo. Os números assustam e algumas cidades do noroeste paulista se destacam, mas não do jeito que gostaríamos. Os dados alarmantes levaram a uma correria atrás de alternativas para se proteger. As vendas de repelentes cresceram 35% nesta farmácia em Irasatuba, desde que os casos começaram a crescer. Chegou nessa época de janeiro, a gente já tem junto aos representantes que a gente já faz as compras, já negociadas, para ter esse aumento, de acordo com o aumento dessa época. Mas nem todo mundo mantém o hábito de usar o repelente. Eu procuro passar, mas eu me esqueço às vezes. Neninho eu esqueço. Os adultos esquecem sempre. Agora, na criança, a gente passa. O médico orienta que essas alternativas podem até evitar algumas picadas, mas não elimina a necessidade de acabar com os criadouros da dengue. O resto é só perfumaria. Como a gente não consegue eliminar os focos que estão além da casa da gente, vale tentar tudo. Então, nesse sentido, a gente acha que tem que ser feito mesmo. Tem que se usar repelente, protetor, todo tipo de citronela, própolis, que o pessoal fala. Então, essas coisas são tentadas no sentido de tentar ajudar alguma coisa. Mas não quer dizer que elas funcionem necessariamente. Próximamente.